Eventos como o Interclubes Paranaense Infanto Juvenil, que aconteceu entre 7 e 10 de setembro, no Graciosa Country Club de Curitiba, nos dão a oportunidade de abordar temas desde estratégia até o emocional dos tenistas. É uma faixa bem diversa de alunos, né? Então, o que você pode pontuar da diferença dos pequenos ali que estão começando, que inclusive muitos deles nem tiveram contato com torneios grandes, a gente ficou aí dois anos parados, né? Então, como é que é a diferença do tratamento com as crianças menores e os mais velhos, mais já acostumados? Eu acho que o trabalho com os mais novos é mais na parte emocional, né? Encorajá-los a aceitar o desafio e principalmente curtir o momento, não deixar que todo esse nervosismo deles por ser uma competição por equipe, e por ser muitas vezes o primeiro torneio deles, que esse nervosismo tira o prazer deles de jogar. Então, a gente tenta mostrar para eles que, apesar de ser uma competição, é uma festa, que eles têm que curtir esse momento, que eles passaram o ano inteiro querendo estar aqui, que agora eles estão aqui, então que eles curtam esse momento, que está todo mundo torcendo para eles, mas que eles não são obrigados a ganhar, que só são obrigados a curtir e dar o melhor. Então, com os mais novos é mais nessa parte, até porque eles não têm tantos recursos técnicos e táticos para a gente encher a cabeça deles e falar o que eles têm que fazer. Já com os mais velhos, ali com 16, 14, a gente já consegue passar algumas situações e mostrar para eles o que eles estão errando taticamente, tecnicamente, e tentar fazer a diferença nesse sentido no jogo. Por mais que haja diferença na atenção às diversas faixas etárias, a ansiedade é igual para todos. E é muito diferente entre os menores e os maiores? Não, o clima é o mesmo. Do 8 aos 18 anos, o frio na barriga é o mesmo, ou jogar com a torcida, ou jogar com o técnico na quadra, isso ajuda muito, mas mesmo assim, aquele friozinho na barriga dá em todos os técnicos. Agora, a gente vê os pequenininhos, muitos deles, é a primeira oportunidade de estar jogando um torneio grande, né? Então, como é que foi o preparo deles para chegar aqui esse mês todo aí de ansiedade? Eu vou te falar que não só os pequenininhos, como a gente ficou dois anos sem torneio, acho que as crianças do 12 para baixo, acho que é o primeiro torneio nesse porte, nesse clima, e vai gerando aquela ansiedade, aquela emoção, e eles vão se transparecendo na quadra, na torcida, é legal. Não só os treinadores, mas também os pais são muito importantes nesse momento, dando total suporte. Os pais viajam junto com vocês, como é que é a participação dos pais nesse momento? Os pais, nesse tipo de evento, são também nossos parceiros, são muito importantes nesse processo. Eles trazem as crianças, alguns são muito novinhos, necessitam do aporte dos pais, então a presença deles é muito importante, não só na questão de trazê-los, como também de nos apoiar, de poder participar desse processo de formação deles, para que os pais também entenderem o quanto é importante a presença deles, seja para incentivar, seja também para controlar os ânimos, isso também é muito bom para nós. Uma das características deste formato de torneio é a presença do treinador na quadra, podendo interagir com os atletas. Estar em quadra ali com eles, principalmente com os pequenos, na hora da disputa, também dá um acolhimento maior para eles, né? A gente passa uma segurança, né? E assim, na maioria das vezes, é uma mensagem de tranquilidade, de calma, né? É inevitável, né? Eles ficam nervosos, ficam pilhados, né? Então, assim, o papel nosso, acredito eu, que seja tranquilidade, focar no jogo, né? Dificilmente a gente vai ter uma oportunidade de acalmar o jogador, ou de conversar com ele, ou de, de repente, tentar falar sobre a tática do jogo, ou alguma outra coisa em relação à partida, é de uma forma legal, igual é no Interclubs. Isso ajuda muito. Ah, é gratificante, né? É gratificante, primeiro, para poder acompanhar esses atletas e até acelerar um processo de evolução deles, né? Com o treinador na quadra, fica mais fácil, em tempo real, você fazer as instruções que realmente surtem efeito. Então, isso é gratificante para o treinador poder ter esse feedback do atleta, né? E ver na preparação deles toda essa pressão de jogar por uma equipe ou jogar só por um individual. O tênis normalmente é individual, essa é uma das poucas oportunidades que eles têm de jogar por um time. E mesmo perdendo um jogo e ainda ter a possibilidade de um parceiro ganhar a simples dele e ainda vencer o encontro, isso é muito gratificante, é uma possibilidade a mais no tênis. E você acha que esse evento, ele é um aprendizado tanto para técnicos quanto para atletas, já que é tão diferente, tem interação em quadra, tem torcida? Ah, isso sem dúvida, isso é muito bom. Inclusive, a gente teve em quadra ali os meninos que estavam sofrendo e tal, mas com essa energia boa dos meninos por lá de fora e com o técnico dentro de quadra, é uma outra dimensão para eles, então assim, é coisa nova para eles. Isso é um aprendizado para eles e para nós como coach, né? Então isso, não tem dinheiro que paga isso, ver essa energia boa neles, um puxando o outro, né? A gente consegue entender melhor o que passa na cabeça dos atletas, que num torneio normal a gente só consegue conversar após os jogos. Então ali a gente consegue perguntar o que está passando na tua cabeça agora para trabalhar no futuro. E muda a atitude? Muda bastante. O treinador tem um papel mais de ajudar mentalmente do que qualquer outro papel, de acalmar e mostrar que, dependendo do que está acontecendo, pode melhorar. Com certeza é muito bom estar na quadra com eles, que a gente pode passar o aprendizado ponto a ponto, game a game, né? Com certeza é um aprendizado para o treinador que está dentro da quadra, e com certeza é um aprendizado que o atleta leva desse torneio para os demais. Porque às vezes a gente ajuda a solucionar algum problema que apareceu ali na quadra, e ele consegue em outro momento, quando estiver jogando individualmente sem treinador, cair na mesma situação e conseguir solucionar o problema. Com o apoio da Federação Paranaense de Tênis, tenistas de projetos sociais também marcaram presença no Interclubes Infanto Juvenil. Hoje a gente fica muito feliz de estar aqui com os meninos. A gente vem participando já dos torneios da Federação desde o ano passado, né? A Federação também é parceira do projeto, nos ajuda com isenção de inscrição. E a gente está bem feliz de estar aqui hoje e saber que a gente pode e tem condições de realmente, quem sabe, até levar o título do Interclubes à categoria 11 anos. O Pato Tênis faz um ano, né? É uma sucessão nova movimentando o tênis de Pato Branco em toda a região. E o nosso primeiro projeto foi ter um projeto social para levar o tênis para crianças que nunca teriam a oportunidade de conhecer essa modalidade. Está sendo incrível. Em um ano a gente teve crianças que estavam fora da escola, que a gente fez retornar. A gente conseguiu auxiliar que crianças conseguissem o primeiro emprego como menor aprendiz. E mais do que tudo, eu sempre digo que o tênis para nós no Projeto Social é uma desculpa para essas crianças em vulnerabilidade estarem lá para a gente dar carinho, atenção, um abraço, uma palavra que eles precisam. Tênis é muito mais do que quadra. Tênis é muito mais do que quadra. Eu digo que tênis é a transformação de vidas. Com o trabalho sólido e continuado da Federação Paranaense de Tênis, temos visto a evolução dos tenistas paranaenses e suas conquistas relevantes no cenário nacional e também mundial. Olha, hoje nós temos aí destaques nacionais e internacionais do tênis. A garotada da DM está sobressaindo, jogando os torneios importantíssimos, ETFs, torneios profissionais. Está vindo muita garotadinha boa aí das categorias de base, no feminino e no masculino. Então, eu acho que o trabalho está sendo bem feito por todos os clubes. É importante dizer que é um trabalho de longo prazo, né? É, na verdade, é um ciclo que nunca tem fim no trabalho de formação em Fano Juvenil. Enquanto você está lá finalizando com os garotos de 18 que ou estão indo para a universidade ou, quem sabe, querem jogar e vão para outro lugar, a base já está trabalhando a todo vapor também. Então, é um ciclo que não para. A hora que para, a gente tem as lacunas de faltar jogadores aí em alguma etapa. Acompanhe tudo o que acontece no Tênis do Paraná pelo site fpt.com.br